Três dias, três dias de truídeo, e eram tão bonitos, não lhe posso explicar. Um truídeo, nós lá em Pontas, eram os truídeos mais bonitos que havia. Tínhamos assim uns saiotas vermelhos, assim, nós chamamos de saiotas, são saiotas. Saiotas vermelhos, aqui por baixo todos bordados, aqui por baixo, no fundo, depois aqui por cima eram frunzidinhos, uma imandinha aqui de outra cor, e são muito bonitos, mesmo bonitos, mesmo bonitos, não lhe posso explicar. E depois os garruços, e depois aqui, aqui tínhamos, era com uma camisa branca, feita antigamente, que agora não as há, não existem já. Alguém não poderá ter, gente velha, mas andás não vi. É com uma camisa branca, depois um lenço, que tinha franches, e era tudo, era um lenço tão bonito, bordado, assim, ao ramos, ao ramos, ao ramos, ao ramos, ao ramos, tudo ao ramos, depois tinha uma franja, depois a gente punhou-se assim aqui, cruzillavam aqui, estávamos aqui por trás. Aquilo era coisa maravilhosa. Íamos para o Malgaço, levávamos-nos para o Malgaço, aí íamos para lá, fazíamos lá uma festa, aí íamos vestidas de farrangalheiro. Eu acho que como se usava, antigamente eram os farrangalheiros. Então os farrangalheiros eram muito importantes, muito bonitos. E agora íamos vestidas de farrangalheiro para o Malgaço. Eles são muito bonitos, e antigamente queimavam-se os intruídos. Depois a gente barrava, barrava para os intruídos, meu truidinho, que a tua base é muito bonita. Ficava com pena por eles, e barrava. Íamos passear o lugar, íamos às casas, fazíamos as neiras, pintávamos um cisco, tínhamos umas varas, ninguém nos podia chegar a nós, não batíamos. Ai, aquilo éramos, os farrangalheiros eram bravos. Pronto, e nós andávamos assim, e pronto, era uma coisa, mudávamos a fala, e tudo ninguém nos conhecia, ninguém conhecia os farrangalheiros. se ia colocar a cara tapada com a renda, a antiga, que eu tenho aí, uma renda antiga. Tenho rendas antigas. e tapávamos a cara e ninguém nos conhecia. Os homens nos vestiam, só as mulheres. Os homens eram rapazes, eram rapaziadas, éramos todos rapaziadas. Ainda chegou isso ao meu tempo, ainda andei nisso, e era tudo mocidade, e depois tínhamos um tocador, pagávamos-lhe um tocador três dias, e a mocidade vinha-nos, pronto, a nós, depois dançávamos. Depois dançávamos um pouco com os farrangalheiros, mas depois íamos tirar aquele fato de vestir outro. Eram marotos os farrangalheiros, eram marotos, muito marotos. Faziam muitas maroteiras. Deus me livre. Aquilo era coisa... Pronto, eram especiais. Eram especiais. Era uma coisa especial. E aqui? Eu já me vestia aqui, na vila. Já corri as casas. Eu e mais duas. Ainda nós já começámos. Com essa tradição. Agora já há mais gente que se veste, já há muita gente. Mas naquela altura só éramos três. E pronto, ainda eu cheguei a ir, e chegámos a ir às casas, e pronto. E as outras não eram marotas como a minha, eu era muito marota aí, fazia muitas negra. Eu tirava as coisas do sítio, botava as pochão, se calhar punha-lhe no outro sédio, eu tirava-lhe tudo de onde estava. Fazia-lhe mil coisas. Eu tirava-lhe mil coisas, botava-lhe as pochão, tirava-lhe com tudo. Não lhe posso explicar. O nós fizemos. Aquilo só à vista é que se acredita. E pronto, e nós, há quatro anos, antes de vir o Covid, fomos a Melgato, vestidas, queimamos, então lá os intruídos, fizeram lá um intruído, no meio daqueles truncos, levámos daqui, numa carrinha, e depois lá queimamos aquilo tudo. Depois, nós todas a borrar por ele, a querer nos abraçar ao intruído, e o intruído estava a arder, então nós podemos retirar, não nos podemos chegar. Mas tirávamos por ele. Nós tirávamos por ele. Tchau, 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 tchau.